Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com Shadow of the Colossus no Playstation 4, lançou hoje dia 6 de fevereiro. E eu tô muito empolgado com esse jogo, gente. Na verdade, é um remake, né, como todo mundo já sabe, de um jogo que veio desde o Playstation 2 para o Playstation 3 e agora para o Playstation 4. A vantagem é que também tá totalmente legendado em português brasileiro, que é muito bom. Antigamente não tinha. E vamos lá, eu joguei um pouquinho desse jogo no PS3, mas, cara, faz tanto tempo, tanto tempo que eu nem lembro. Então vamos que vamos. Se você curtir, já deixa o seu like aí. É nóis! Vamos lá. Tá bonito, hein? Eu tô jogando no Playstation 4 Pro. Vou falando aqui porque, né, é só um trailerzinho, a cutscene inicial. E eu dei preferência pela taxa de quadros, pelos FPS aqui, do que pela própria resolução em si. Eu acho que vai ficar mais dinâmico aqui para a gente assistir no YouTube a 60 frames por segundo, tá? E tá bonito, cara. Minha nossa! Um, eu tenho pra eu moving... Jornos... E aí E aí E aí Amém. Amém. Caramba, velho. Que pontezinha, hein? Uma simples arquitetura, ó. Se bem que isso aí perto dos Colossos aí deve ser pequeno. Enfim. Que empolgação, minha gente. Vai logo. Quero começar logo. Shadow of the Colossos. Aperte qualquer botão. Vamos lá. Bom, ok. Essa foi a cutscene inicial. Nem podemos dizer assim, né? Foi só um trailerzinho. Desempenho. Como eu falei pra vocês aqui, ó. Vamos ver as direitos... Aliás, as configurações de jogo. Tá. A gente tá com o modo foto. Tela. Modo desempenho. Isso que eu falei. A gente tem o modo cinemático. E o modo desempenho. Ok. Desfoque de movimento alto. Filtro. Tá. Granulação do filme. Não, né? Acho que não. Filtro. Vívido. Ah, a gente pode colocar cor. Bom, mas eu vou deixar normal. Se eu ver que precisa, eu coloco na edição. Mas eu acho que não vai precisar. Nível normal, só vai. Devemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o jogo é fenomenal, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É claro que é por aqui que sai Nossa, que mundo é esse Vamos ver pra onde essa espada Aponta primeiramente Cara, ela aponta aqui pra baixo Bom, agora é uma questão de seguir O que a espada aponta, né? Parece que tem alguma coisa aqui pra baixo Não sei se vocês perceberam Vamos indo, vamos indo É o jeito, né? Ó Para mostrar o mapa e a localização atual Uau, isso tá ficando interessante Certo Esse é o mapa Um mapa teoricamente simples, né? Peraí, peraí, peraí Tem itens também? Hum Espada da vida Capa do xamã Isso aqui a gente vai conseguindo Conforme a gente vai derrotando os colossos, né? A gente tá indo no caminho certo Pelo que eu percebi Vamos ver Vamos ver Opa, é pra cá, hein? Cara, o primeiro deve ser muito tranquilo de achar Basicamente a gente tá indo reto E eu sei que tem algumas coisas que a gente pode pegar no caminho, tá? Ih, rapaz Cara, faz muito tempo que eu joguei isso Eu não lembro de nada Bem Uma coisa é fato Tudo indica pra que eu siga de a pé agora, né? Uau Hum É exatamente pra lá, ó É ali Bom Fica aí, Manolo Vamos que vamos, vamos que vamos Beleza Ai, caramba Pula, filhão Aí Aqui a gente pode ir indo por aqui Por esse caminho, tudo bem Ajustar a câmera Certo Tá Onde que eu posso me agarrar? Primeiro na pedra, né? Cara Onde que eu pego aqui? Calma aí Aquele momento que você acha que não é por aqui que vai, não Talvez por aqui Acho que sim, né? Faz mais sentido Sobe Eu tenho que pegar o esquema aqui pra eu não perder o time da parada Eu tô perdendo o time aqui, mano Bora Opa Camalhota Certo Primeiros elementos de parkour aqui da nossa vida Tá ótimo, velho Tô indo bem Sobe Vem pra cá, vem pra cá Tá Tá, filhão Onde que você vai se segurar aqui? A gente tem que pensar nisso Eu acho que ele não alcança Então a gente vai ter que ir pela lateral É o que eu pensei, né? E vamos dar um salto de costas aqui Provavelmente Ah, moleque Ah, tá Eu acho que eu devo estar muito perto já do nosso local Hum É pra lá, ó Tcherto Eita, nós Socorro Uau Que coisa bonita, gente Peraí Eu posso trocar de arma Tem um arco e flecha É melhor eu não fazer isso contra ele agora Vamos que vamos, então Eu quero só ver como que é o modo foto aqui Ah, câmera Ah, tá Olha que bonito, velho Caramba Dá pra fazer coisas bem legais com esse modo foto Mas vamos atrás dele Eu preciso entender como que vai funcionar esse combate, ó Aqui a gente pula Aqui também Aqui a gente dá uma espadada Triângulo a gente chama, teoricamente Uau O nosso cavalinho Que coisa fantástica, mano Olha isso Épico Bom, já percebi aqui um esquema, né? A gente vai ter que pular na panturrilha dele E a princípio eu acho que ele nem se incomoda com a nossa presença Uau Ai, filhão Ai Tá Calma, 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 calma Tem um... Ah, aqui com certeza vou ter que dar uma espadada nele, ó Tá Ui Quero ver os sinais vitais dele Ai, as áreas que a gente pode atacar Na panturrilha, velho Vamo lá, vamo lá Sobe Ai, segura Vamo lá, vamo lá, vamo lá Foi Caraca, velho Vai de novo Foi Acho que ele vai cair Uh Vamo lá pra barba Opa, dá pra pular aqui? Ai, caramba Aqui vai ser difícil de se manter, hein? É, não dá pra eu ir pra cá, não Será que eu consigo pular no braço dele? Ai, meu Deus Segura Calma, calma, calma Acho que eu consigo subir aqui, ó Segura, minha filha Quer dizer, meu filho Calma, calma, calma Não, aí não Aí não, aí não Tem que sair aqui no meio, ó Boa Só que eu tenho que ser rápido aqui Eu tenho que achar os pontos vitais dele Pra gente acertar Vamo lá Deve ser na cabeça, sem dúvidas Ai, meu Deus Ah, já achei Só que agora eu tô quase sem força aqui pra cair Ai, vai, vai, vai Ai, segura Força, 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 força Foi Não Calma Calma Ai, caramba Agora ferrou Jesus Calma Boa Acertei uma faca Uma espadada ali Nossa senhora Agora ferrou Calma aí Tiozão Calma, calma, calma Calma, segura, segura Segura Ai, acertei No local errado Ai Vamo lá, colosso Foi Mais uma Mais uma Foi Uh Nossa Que espetáculo Da natureza Meu amigo Claro que esse daí É só uma espécie de tutorial Né Muito tranquilo Mas foi Foi da hora Ai, caraca Que susto, mano Da fuck Eu levei um susto Ah 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 CabeIC Né endi Amém. 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 Primeiro já era, hein. Show de bola. Quem vai fazer isso? Quem vai morrer? Aumente sua coragem para derrotá-lo. Ok, eu já estou bem corajoso. E agora? E agora a gente vai para o próximo, certo? Certo. Bom, galera, mas é o seguinte. Esse primeiro vídeo já ficou bem longo. Então vamos combinar um bagulho? Vamos. Se vocês gostaram aqui de Shadow of the Colossus, isso foi só uma introdução ao game, tá? A gente matou um colosso aí meio que de tutorial. E foi bom, é claro, que é sempre bom para a gente relembrar algumas coisas aí, pegar o jeito do jogo. E se vocês curtirem, escrevem aí nos comentários e deixem um like, porque eu quero muito trazer uma série desse jogo. Porém, eu preciso do apoio de vocês para que isso seja possível. Tá certo, então? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Fui! 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 Fui!